pelo convite pai é nóis monstro tá ligado tio e o Davieno tá por aí tô aqui tô aqui tá ligado e aí Davieno satisfação cachorro que da hora hein mano Davieno campeão da BDA digital inovando aí mano mostrando seu talento para o Brasil inteiro conseguiu a vaga enfrentou só pedrada tá porque a competição da BDA digital cada dia que passa tá mais disputada e o nível dos MCs cada vez mais alto então fi tá ligado né WM o bagulho vai ser louco tio não tô ligado os moleque eu tô começando a rimar agora na internet tá ligado pensando que os moleque não manja o que só tô levando sacode mas aí nós também cria mas é faz rima independente do local tá ligado isso mesmo tio meu parça WM que é o que cara coroa parça coroa você tá ligado se tiver no lugar vai me ver na live WM começa WM começa então é isso WM versus Davieno WM começa bate e volta dois versos chega com nós eu quero ver eu quero ver caralho o beat tá bala hein satisfação família vou encaixando nesse beat entregando meu free quando eu faço meu freestyle não é só vencer porque quando eu faço minha rima também é para divertir só que advertiu adversário que hoje eu não vou perder o seu freestyle não é para vencer por isso o seu nido é eu só dei cabeça eu rimo para me destacar coloca Roraima no mapa aí vencer pra mim tem sido só uma consequência é consequência pode ir para irmão só que hoje você sabe mudar a ocasião por isso que eu vou rimando meu parceiro tá em coma e a consequência de enfrentar o W é o Zematoma ele quer falar de hematoma só que hoje você vai perder eu vou te explicar nunca escutou o ditado meu parceiro para lutar um guerreiro é as que tá fiz que motiva a lutar a lutar só que cê tá de zoom 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 cê quer me vencer mas não vai a lugar nenhum por isso mesmo que eu causo seu fim WM toma cinquenta e um e emum toma corote colim ele falou que eu vou a lugar nenhum e mano certo que você é só regresso é que eu eu sou Peter Pan e vou na Terra do Nunca peguei o rodacinho e voei nos meus versos cê tá na Terra do Nunca faço frio só que cê sabe cê nunca vai vencer pois não é MC por isso mesmo eu faço rima e eu desmancho e na Terra do Nunca fique esperto que eu vim pra ser Capitão Gancho cê é o Capitão Gancho por isso nessa batalha certo que eu já risco cê não é Capitão você é o Papagaio cuidado com o que cê fala senão eu queimo seu bico uouuuu tá maluco papai é disso que eu tô falando meus amiguinhos tá de façam irmão tá de façam aí WM atacou Davieno respondeu é com vocês família votação no ar geral participando brabo dos brabos só vocês aí que tão assistindo podem votar vai aparecer aí uma ferramenta no chat que você vai conseguir clicar no MC que você achou que foi melhor nesse primeiro round participem fechou e ó fala pra vocês família o bagulho tá doido mano BDA digital de quinta-feira hein não perca e ó 1 a 0 Davieno terminou começa hein pai justo irmão parabéns vai que vai Davieno só realizar esse aqui que é o sonho tá ligado é o vídeo mais pesado da Fibo que estender isso é batalha da UD é só o vídeo mais pesado da Fibo que estender isso é batalha da UD é só o vídeo mais pesado da Fibo que estender isso é batalha da UD é batalha do meu décimo terceiro olha parceiro que eu chego desenvolvendo vim quebrar os padrão cê falou que o rap é seu trabalho mas eu dou o dedo do meio pro patrão você nadou nadou só que morreu na praia eu não sou papagaio eu sou crassos avisa pra Deus que a gente vai papagaia você vai papagaia hoje cê vai perder sabe porque nessa fita agora você tá apanhando só que você é o tipo de MC que faz poluição e tu toma cuidado com a terra é ela que tá te amamentando ela não tá me amamentando meu parceiro então deslanche tem um Luiz espalha liço WM é o espalha punch olha o parceiro que eu chego rimando por isso mesmo que cê sai agredido acho que essa é a hora do ranch porque cê vai ver o branco preto unido não é hora do ranch sabe porque eu te bato no fi é que eu sou Jack Chan e eu bato e vejo meus unido cair aí não dá pra esse cara rimando agora eu tenho a mentira e saleira é que eu sou mais que tais que esse cara eu arranco a orelha olha meu amigo que eu já vou desenvolvendo um palco de pacotou com os meus eu vou matar o Jack Chan e vou beber na minha Jack Day News por isso mesmo que eu chego fazendo a levada pra levada improvisado é porque eu tô no meu melhor momento tipo funk o MC danado ele tá no melhor momento só que eu explico para você melhor momento é fácil difícil é fazer você conseguir manter sabe porque eu te quebro rimando agora você tá louco é que eu já passei fome então eu tenho a mentira pra chegar no topo você tá passando fome da hora meu irmão aqui sem brincadeira você não é o salvador mas no futuro espero que lote sua geladeira você quer falar sobre fome por isso mesmo que eu vou rimando essa ideia esquisita eu não passo fome nem sede se eu passasse a com um pouquinho nem murica tá maluco eu imagino se estamos na praça com mais de mil pessoas assistindo e todo mundo delirando mano do céu saudade saudade demais e você WM você valendo votação galera votem Davieno atacou WM respondeu bora 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 então vamos lá WM levou para o terceiro família ufa então vamos lá cara ó primeiro ó primeiro round o Davieno deu um coro no WM na votação votação votou todo mundo Davieno segundo round todo mundo votou no WM quer dizer não tem panela aqui não tio tá o justo pelo justo então mano vamos partir para o terceiro cara ou coroa Davieno? coroa deu cara Bob cara Davieno é WM escolhe ele deu as ondas cachorro demorou terceiro round na casa Davieno começa a chuva de pogue no chat bora neymar essa budega é que eu faço freestyle com coração o que o hip hop vai fazer eu vou andar de avião só que eu faço analogia na estrutura só saber com isso e quando eu caio eu chego nas alturas aí pode crer pode crer o hip hop é meu escudo você rima no agudo cê acha que vai vencer mas eu que venço eu não me iludo cê fala sobre gravidade aqui cê tá na trave cê falou sobre ação mas você não aguenta a frequência grave eu não aguento o grave cê tá perdendo pelo jeito é cê que não aguenta já que o bicho tá te batendo ae não dá por isso agora cê não é como eu e o bicho cê tá tomando de dois a um eu tô perdendo pro bicho vou por vencer a lebre cê acha que venceu mas a vitória não é entregue por isso mesmo na batalha cê é o Greg até por isso o bicho bate coisa que cê não consegue ele é a lebre só não sabe correr sabe por que nessa fita faz medir o davideira você é a lebre cuidado com a savana você vai morrer e meio sorriso nas hienas não é da hiena meu parceiro de você eu sinto pena por isso que sua mente tem algema então tema meu amigo pode ir pra no R.A.P. eu sou rato sou splinter tartaruga e eu treinei você minha mente não tem algema sabe por que nessa fita você fica de risco é que eu sou MC que eu tô por causa do sistema se for pra apontar algema eu prefiro apontar o puto ô parceiro eu vou da leste até a sul contra o sistema eu sou avaste avaste tomando nem preciso abaixar meu calão pra te bater irmão porque o que eu faço é de coração é só rima e improvisação tá maluco papai destruíram na rima wm respondeu davieno atacou então é com vocês familiar vocês decidem primeiramente agradecer os dois mcs batalha monstra mano muito conhecimento trocação braba foda foda valeu pelo espaço aí mano obrigado é um segundo convite aí sempre é uma honra tá ligado porra bom tamo junto cara isso é louco tio sempre será bem vindo tá ligado o bagulho é fazer trazer os monstrinhos velho tem que trazer os monstrinhos os monstrinhos fica tudo intocado na quarentena mas tem que trazer velho e aí davieno tá feliz pai tô mesmo irmão já consegui completar o que eu queria tipo meu objetivo aqui nessa aldeia era mostrado que eu sou capaz de trazer rimas boas bom irmão família divulga aí davieno seu instagram galera do chat todo mundo vai elogiar lá o davieno tá ligado uma na atuação dele aqui na bda hoje certo mano fala aí davieno seu instagram mano meu insta é o mesmo do meu vulgo só que tem um underline no final arroba davieno e o tracinho underline no final e é isso acompanha lá que vocês ainda vão ver eu chegando longe amém irmão um dia um dia quero ver você representando roraima no ano nacional em velho é isso é isso wm dois a um parabéns wm parabéns davieno certo valeu valeu estamos juntos satisfação irmão roraima na cena né cachorro é isso tá ligado pouco tempo e não te amo não posso evitar mas tenho que tá onde é meu mob tá com você eu sinto tudo leve tá junto a gente sempre tá em hobby tá eu te amo não posso evitar mas tenho que tá onde é meu mob tá com não posso evitar mas tenho que tá onde é meu mob tá com você eu sinto tudo levitar eu sinto tudo levitar eu sinto tudo levitar